Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, mais uma aula muito importante para você ter um pensamento administrativo. Desculpa, gente, uma aula que a gente vai falar hoje sobre a Constituição de 88. A gente não vai ler os artigos da Constituição, porque os artigos da Constituição é uma disciplina lá do direito administrativo. Aqui é uma aula de quê? De administração pública, reformas administrativas. E se você acompanhou todas as nossas aulas, nós estamos estudando todas as reformas administrativas e você já percebeu que cada reforma que você estuda vai completando a anterior e você vai consolidando o seu pensamento. No final da nossa última aula, você pode ter certeza que você estará craque. Agora, Constituição de 88. Constituição de 88, nós estamos aqui já, já está terminando aqui. O que acontece? A Constituição de 88, está aqui, a Constituição de 88, ela adotou o modelo o quê? Burocrático. O modelo burocrático significa dizer o quê? Que ela é centralizadora. Então, ela teve o quê? Ela adotou uma burocracia. Uma burocracia. Tudo bem, não é? Mas e aí, professor, você lembra bem do ano de 88? Claro que eu lembro. Eu lembro muito bem. Olimpíada de Seul, Aurélio Miguel. Nós tivemos uma medalha só na Olimpíada de Seul. Em 88, essa medalha foi do Aurélio Miguel no judô, peso pesado. Eu lembro. Assisti ao vivo essa luta. Claro, pela televisão. O que acontece? Em 88, já estamos no mundo contemporâneo há muito tempo. Em 88, nós já tínhamos globalização. Em 88, a formação das grandes corporações mundiais. Competitividade. Por que a Constituição de 88 adotou a estratégia da burocracia? Que nós já estávamos no caminho certo no gerencial. Tudo bem que o modelo gerencial implantado pelo decreto Lei 200 necessitava de alguns ajustes. Mas por quê, gente? Simplesmente porque em 1988, nós tínhamos acabado de passar por um processo de redemocratização. E nesse processo de redemocratização, as práticas de corrupção e nepotismo chegaram a limites estratosféricos no Brasil. Gigantescos. Então, uma forma de combater esses privilégios fundamentais do patrimonialismo, o constituinte, naquele momento, se viu na necessidade de que? De implantar no Brasil uma administração pública estritamente burocratizada, engessada, descentralizadora no Brasil, no sentido de combater essas práticas patrimonialistas. O que que acontece? Em 98, 88, a gente está entrando na década de 90, e aí que já a globalização, mercado internacional, competitividade, crise fiscal do Estado. É claro que esse modelo, logo depois da promulgação da Constituição Federal, o Estado brasileiro já viu, opa, com essa Constituição não vai dar. E rapidamente, rapidamente, dez anos depois, através da emenda constitucional, a emenda constitucional número 19, de 88, 98, olha aí, nós trouxemos de volta a administração pública gerencial. Então, você tem que entender isso, você tem que entender, então, a Constituição de 88, dia 3 ou 4 de outubro de 1988. Então, presidente do Congresso Nacional, o deputado Ulisses Guimarães, do PMDB, o que que aconteceu com ele? Ele fez a promulgação da Constituição de 88. Então, vem comigo alguns elementos importantes que você tem que saber da Constituição de 88. Vamos lá. Inaugura um período de clara reação ao nepotismo e autoridade, autoritarismo militar. Prof, o que que é isso aqui? Vem comigo, né? Quando que ocorreu o processo de redemocratização? Em 1985, com as eleições diretas do presidente da República, o Tancredo Neves. Em 1986, nós tivemos eleições gerais para governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Presidente não, porque o presidente, o Congresso já tinha elegido o Tancredo Neves, que ele vem a falecer em 1995 e assume, então, o vice José Sarney, que é o IMDB, né? Do BMDB. O que que acontece? Em 1996, só para você ter uma ideia, né? Não foi uma eleição qualquer, foi uma eleição na qual, né? Era para a formação de um poder constituinte originário. Exatamente isso, um poder constituinte originário. Então, os deputados federais e senadores que foram eleitos, foram eleitos também com essa missão de elaborar uma nova Constituição. E essa nova Constituição surgiu, claro, aqui em 1988, né? Claro, a reação nepotismo do governo militar e autoritarismo. Qual foi o resultado das eleições de 1986? O resultado foi o seguinte, qual que era o partido que fazia oposição ao regime militar? Era o antigo MDB, que depois virou PMDB e agora voltou a ser MDB, né? MDB. Então, esse partido, olha só, né? Em 1986, salvo engano, ele ganhou quase todos os estados da federação para governador. Governador só teve um estado, eu não lembro muito bem se era o estado de Alagoas ou era o estado de Sergipe. Todos os demais estados, o governador eleito foi do PMDB, que era um partido de oposição. Então, claro, veio o quê? Uma reação ao regime, ao governo militar. Então, vamos lá. É o contexto que eu tenho que falar para vocês, né? O contexto. Então, isso aí, 88, né? Vamos lá. Vem comigo, né? Autoritarismo militar. Espera aí. A gente vai voltar nesse assunto para explicar algumas coisas aqui. Vem comigo. Então, é o seguinte. Como é que é uma forma de você combater o nepotismo? Cara, é mérito. Então, vamos implantar o quê? Concurso público para tudo e todos, né? Concurso público para o ingresso de todos os cargos da administração direta e indireta, né? Na direta, eu concordo. Na indireta, parcialmente, né? Aí começou o quê? Já engessar a administração pública indireta, né? As empresas que não iam já muito bem com a Constituição de 88, pioraram muito a situação delas, né? Elas passaram a gerar grandes déficits financeiros, aí o governo tinha que estar arcando com ela, né? Criadas essas condições para uma descentralização política e administrativa. Professor, o que que significa isso, né? A Constituição de 1988, né? Criou especificamente as competências políticas da União, né? Então, competência da União, competência do Estado, competência do município, né? E, claro, as competências concorrentes nas quais cada um pode estar fazendo. Houve o quê? Uma grande descentralização política administrativa por parte do município, né? Aqui houve uma disfunção que até hoje não conseguiram corrigir. Houve uma descentralização. Então, antes o governo federal era responsável por tudo. Bacana. O que que eles fizeram em 88? Ó, agora vai ser o município que vai ser responsável pela saúde, pela educação, etc, 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 né? Tá? Claro, segurança é pro Estado, é o Estado, né? O Estado federado. E aí, professor? Aí passaram a responsabilidade, descentralizou política, administrativa para o município, mas não passou a verba, né? Em relação à arrecadação, houve uma centralização dos recursos por parte da União. Então, a União faria o quê? Faria, arrecadava para depois descentralizar os recursos, né? Aí tinha que bater lá. Então, houve sim isso aqui, né? Então, não é que eu sou contra isso, eu sou a favor, mas tinha que ir o dinheiro junto também, né? Vem comigo, né? Vem estatal. Ao estender as mesmas regras rígidas que cercavam a administração direta a indireta, né? Professor, quais são as regras rígidas? Várias regras do concurso, regras do plano de carreira, regras em especial da lei de licitação, né? Então, a lei geral, lei geral de licitação e contratos, né? Então, o regime de contratação passou a ser o quê? Os mesmos para tudo, né? A administração pública direta, ela em si tem que ser burocrática para proteger a coisa pública, ela estendeu para a administração pública indireta, né? Vamos somando, vamos analisar a administração pública indireta, né? Então, já ia mal, né? Aí, com a Constituição passou a ser pior ainda, porque agora ele tem que fazer o seguinte, né? Antes tinha flexibilidade, né? Por exemplo, a regra, a gente já falou de concurso, né? Determinado cargos bem específicos de empresas privadas, né? Agora começou a ser provido através de concurso. Cara, dá certo, não dá, né? Difícil. Às vezes ele quer um cara em determinada situação, né? Outro, regime geral de contratação, a lei de licitação, o mesmo procedimento de licitação da direta é na indireta, isso é lento, né? Tem licitação que não consegue terminar e lá a empresa, poxa! Tem que ser rápido, né? Se não tiver o suprimento correto, ela vai perder receita, né? Então, isso aqui aconteceu também, né? Tudo isso por quê? Porque ele queria dar um passo na corrupção e no nepotismo que vinham, principalmente, na administração pública indireta, né? Além disso, eu quero explicar para vocês o porquê do Constituinte, né? Quando, em 1985, houve lá a posse do Sarney, significa dizer que os políticos agora estavam aí no comando do país, né? E esses políticos tinham uma demanda de 24 anos reprimido. Não deixava o povo fazer o que queria, não deixava eles indicar os cupinchas deles, a corrupção, etc. Então, esses políticos ficaram 24 anos adormecidos, vem em 1986, troca todo mundo, né? Troca todo mundo com as eleições gerais, quem ganhou foi a oposição, o mesmo partido do presidente da República, né? O que vai acontecer? Cara, vai inchar a máquina. Naquela época, cara, uma cartinha de deputado estadual, você conseguia um emprego X, né? Cada senador era o ápice, né? Então, foi uma estratégia, né? Vem comigo. Perda de autonomia do poder executivo na organização da administração pública. Então, ele retirou, tá certo? Esse poder dos presidentes da República e auto-organizar o seu aparelho do Estado, que ele podia fazer por decreto antes, né? Criou entraves para a criação, criação somente lei de cargos, né? Transformação e extinção de cargos, né? Dificultou a gestão, né? Retração da flexibilidade operacional da administração indireta, de acordo com tudo isso que eu já falei, então, as empresas da administração indireta começou a ser o quê? Perdeu a sua retração, a sua flexibilidade. E as empresas no setor privado, elas têm que ter flexibilidade para se adaptar às situações, né? Vem comigo. Instituir o regime jurídico único em todas as esferas do governo, né? O regime jurídico único significa ser estatutário, né? Então, ele instituiu antes, a administração pública direta permitia a CLT. Lembra que eu estudei para vocês lá no decreto Lei 200, né? Então, era permitido. E só para vocês terem uma ideia, a consequência disso, encarecimento significativo do custeio da máquina administrativa. 50 mil pessoas que eram CLTistas, que não fizeram concurso público, de acordo com o entendimento desse dispositivo, foram o quê? Estabilizadas e transformadas em quê? Em estatutárias, né? Foi para o regime previdenciário estatutário, de uma hora para a outra, encareceu muito a máquina pública, né? Então, olha que... Isso não é eu, professor Luiz, né? Isso é os doutrinadores da matéria que falam, que foi uma perda... O regime CLTista, ele é muito interessante e deve ser aplicado em determinadas situações, como tem que ser aplicadas, onde há o estatutário, né? Claro que a emenda constitucional número 19, ela tentou quebrar esse regime jurídico único, tá? Tentou, mas não conseguiu. A gente vai explicar para vocês aí por quê. Então, o quê? Ó, custeio, né? Aumentou muito os gastos da administração pública. O governo ficou paralisado. O governo ficou completamente paralisado com a Constituição. Reconhecimento do valor político do cidadão e a sua participação nos controles dos serviços públicos, que é aproximar, né? Aí vem uma coisa que eu falo para vocês, autoritarismo militar, né? O que aconteceu? Opa, não pode, não pode nada, não está na lei, não sei o quê. A Constituição de 88, ela é considerada Constituição, Constituição cidadã, Constituição social. Por quê? Ela garantiu como direito universal diversos direitos sociais para toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Então, ela é o sistema único de saúde, né? Então, ela houve o quê? Ela houve, ela garantiu também aqui muitos direitos, muitos direitos esses que até hoje, eles não são cumpridos na integridade da Constituição, porque a administração pública não tem recurso financeiro para isso, e nem máquina administrativa para poder aí dar conta de realizar esse serviço, né? Diante disso tudo, né? Diante disso tudo aqui, a Constituição de 1988, ela é conhecida como retrocesso de 88. Esse retrocesso não diz respeito em relação à Constituição cidadã, não diz respeito a garantias individuais, coletivas, que nós temos aí na Constituição, diz respeito à administração pública, engessou muito a máquina pública, e claro, o primeiro presidente eleito foi Collor de Melo, ele sofreu muito com essas amarras aqui, né? Collor, depois foi Itamar, Fernando Henrique já fez a reforma, Lula, Dilma, todos eles, né? Todos eles sofreram bastante em relação a isso aqui, né? Vamos lá, bacana. Só o entendimento, para você entender o pensamento administrativo das nossas reformas. A Constituição irá sacramentar os princípios de uma administração pública à carga, burocrática ao extremo, retrocesso, né? Uma, administração pública altamente centralizada, princípio da burocracia, hierarquizada, rígida, em que toda a prioridade será dada à administração direta ao invés da indireta, né? Olha aí, né? Já, ó, o que aconteceu? Fez o oposto do decreto-lei 200, né? O decreto-lei 200 era tudo a indireta, né? E aqui não, foi a direta, né? A direta tem que ter um balanceamento em relação a isso, né? E, claro, esse balanceamento, ele vai vir aí, eu acho que, de certa forma, as ideias do plano diretor dão uma equilibrada, né? Claro, Bressa que disse isso. Vem comigo. O modelo burocrático tradicional que a Constituição de 88 e todo o sistema do direito administrativo brasileiro privilegiam está baseado no formalismo, no excesso de normas e na rigidez dos procedimentos. Burocracia pura, né? Há pretexto de garantir impessoalidade, que é um dos princípios lá do artigo 37, a impessoalidade, dificultam-se a transparência administrativa, inibindo-se deste modo, o controle social, a excessiva regulamentação, a expressão da ênfase das normas e processos e ocorre em detrimento dos resultados. Ou seja, a Constituição de 88 não sabe o que é resultado, né? Afinal, agora é lá no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que é a nossa próxima aula. Afinal, geraram-se dois resultados com a Constituição. De um lado, o abandono do caminho rumo à administração pública gerencial. Exatamente, né? A gente estava indo para o gerencial, tudo bem, precisava de ajustes, mas, devido às práticas de nepotismo e clientelismo, teve que ser burocrática. Reafirmação dos ideais e da administração pública burocrática clássica. Voltou à burocracia. De outro lado, dada a ingerência patrimonialista, no processo, a instituição de uma série de privilégios em que não se coadunam com a própria administração pública burocrática. O que é isso aqui? Ele disse que o constituinte tentou fazer uma burocracia, claro, só que a cultura do patrimonialismo estava no auge. No auge. E essa cultura se adentrou dentro da burocracia. Dada a ingerência patrimonialista, a burocracia passou a proteger, de um certo modo, essa ingerência patrimonialista. O processo, a instituição de uma série de privilégios em que não se coadunam com a própria administração pública burocrática. Aconteceu isso. Como exemplo, temos a estabilidade rígida. O cara apronta lá, ele não pode ser mandado embora, porque a estabilidade foi o quê? Uma das coisas introduzidas pela Constituição de 88 para todos os servidores civis, diretamente relacionada à generalização do regime estatutário, da administração indireta e das fundações de autarquias. A aposentadoria com proventos integrais sem a correlação do tempo de serviço ou contribuição do servidor. Aqui, se as contas públicas já iam mal, acabou, foi a banca rota. Porque aqui, como os déficits previdenciários, aí estourou. Nós sabemos que o déficit previdenciário é maior no estatuto. Na CLT tem, mas ele é menor, proporcionalmente. Então, o que aconteceu? Estourou. Aí causou o quê? Déficits fiscais. Cara, o Brasil ia quebrar. O Brasil já estava quebrado, mas ainda ele ia... Cara, Venezuela, cara. Graças a Deus, nós tivemos pessoas com coragem que fizeram esse ajuste rumo ao nosso desenvolvimento. Bacana? Então, isso aqui é o que eu tinha que passar para você. A ideia central da Constituição de 88. Eu não consegui encontrar questões recentes sobre esse assunto. Vem comigo, encerramento de sempre aqui, nosso Buda. Buda, vamos lá. É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas. Olha, é melhor conquistar a si mesmo. Já falaram que seu maior adversário, seu maior inimigo é você mesmo? É exatamente, cara. Quando você conquista a si mesmo, você tem tudo. Só que você já dizia, conhecente a ti mesmo. É isso mesmo. É muito difícil o processo de se autoconhecer. Esse autoconhecimento, e ele é importante. Bacana? Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Tchau.